Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria minha porteira, depois vinha me pedindo Toque o velhão de seu bolso, que é pra eu ficar no fim Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando Pra que ele ser tão afora, meu velhão de adorção Nos caminhos dessa vida, muito espinha me comprei Mas vem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada, o menino eu não abstei Abrei no meu cavalo, num ranchinho peraixão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do estradão Quem matou meu filhinho, foi um boi sem coração Lá, 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 De ouro fino Levando o gado Seu padre Quando passo na torteira Até vejo a sua imagem O seu rangido Tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando Me olhar A cruzinha do estradão E o pensamento Não sai Eu já fiz um juramento E não me esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu precise vir atrás Deste pedaço de chão Verão que eu não toco mais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sérgio Reis Incrível, maravilhoso Ator, cantor Você é um poeta da vida Enganador? Não, não, não Porque esse livro aqui Eu li uma boa parte dele Sérgio Reis Uma vida, um talento Mas não conta tudo, né? Não dá pra contar tudo num livro Não, dá Dá? Dá Conta tudo? Não, tudo É, então Isso que eu queria saber O amor de Deus Não tem algum marido aí Que me mata Opa Sérgio Essa música que você cantou Acho que foi a primeira música Que me fez chorar É mesmo? Eu tinha uns 10 anos De quando é essa música? É antiga, né? Bom, essa é bem antiga Mas eu ouvi na época do filme Comigo foi 73 73? Eu tinha 3, 4 anos 73, 74 do filme E 75, 76 75, 76? Eu já tinha 6, 7 anos É isso Foi a primeira vez que eu chorei Fiquei triste de ouvir uma música Eu entendi que o menino tinha morrido E partiu meu coração Mas o Bavini aí O meu filho, o Bavininho O Marco aí Esse que tá aí atrás O Barbudo aí É o Cabeludo Cabeludo Quando ele ia assistir o filme Menino da Porteira Ele chorava Na hora que o menino era enterrado Era um desespero Tinha hora que precisava tirar ele do cinema Claro Mas é muito triste mesmo Um dia um cara no aeroporto Falei Pô, Sérgio Eu te vi cantando Menino da Porteira Você tava triste Cara, o menino morreu Você queria cantar dando risada? Mas tem que Tem cantor que canta É uma história triste Tem cantor que canta a música triste rindo? É Aquele fio de cabelo comprido Os de Silva Eu te falei Que tristeza eu sinto agora em minha vida Ele cantava rindo Não tinha jeito Os de Silva Era um belíssimo cantor Dos tempos antigos nossos Você sabe que você É um representante da cultura brasileira Um dos mais importantes Um que faz a gente ter orgulho Da nossa raiz Da nossa cultura De quem a gente é Você tem isso? Eu tenho Eu fico muito feliz Honrado Porque Quando você tá no começo da carreira Você não sabe o que vai acontecer pela frente As coisas vão acontecendo Vão sucedendo E no final Dá esse resultado Que você vai terminar de ler esse livro Você vai ver quanta coisa tem aí Quantos artistas Quantos amigos Eu tenho Eu sou o artista que mais gravou No Brasil Eu sou o único artista vivo Que tem mais discos gravados Tem 124 aí no livro Eu tenho mais dois São 126 O livro já tá defasado Aqui ó Uma vida de um talento Sérgio Reis Aí eu quis ficar lá nesse livro Eu É Mariana Como é que eu apareci aqui? Quem foi que começou tudo isso? Meus avós Meu avô José Bento Dia dos Reis De lá De Portugal E o meu avô Costanzo Bavini Da Itália Bavini Que é o nome que o seu filho usa É No trabalho Então Marcos usa Bavini Italiano Você chegou a ser Sérgio Bavini Artisticamente Você chegou a usar esse nome também? Não Johnny Johnson Johnny Johnson é ótimo É nome de preservativo Olha Você representa super bem a cultura brasileira Como era o seu nome no início da carreira? Johnny Johnson Yes, sir Você viu o que eles falaram lá atrás? O que? Que é nome de preservativo Você chega lá e fala Mas me dá dois Johnny Johnson É nome de presidente americano, gente Pronto Lyndon Johnson Escolhemos comigo É bom ter uma equipe bacana assim Para pegar a estrada? É boa E o filho? E o filho junto? O filho é legal Ele é que cuida de mim Ele tem uma paciência comigo Que só Deus para ter Para dar essa paciência com ele Porque eu sou desligado Eu trabalho muito Não vou ensaiar Não vou vê-lo É uma loucura Ele Eu não consigo pôr voz Mas o disco que ele fez agora para mim Eu estou gravando músicas lindíssimas Planeta Água Que eu gravei com o Guilherme Arantes Gravou com o Guilherme Arantes? Guilherme gravou comigo Planeta Água de 1980 Ganhou o festival Foi lindo Planeta Água É um disco lindíssimo Lembra aí, Marco, de alguma música aí? Água que nasce na fonte Serena do mundo Profundo, grotão É linda essa música? Água que cai Você que ensinou ele a cantar? É lindo, é lindo, é lindo Ninguém ensina ninguém a cantar O piano do Guilherme entra E os dois assinam de um jeito muito especial A primeira volta da música é feita com a viola caipira Quando entra o Guilherme, entra o piano dele Eles cantam em dueto Ficou bem mágico mesmo E sabe por que o filho do Sérgio está falando isso? Porque ele não é só a segunda voz Não é só o cara que está tocando esses instrumentos bacanas E a viola, não Ele também é o produtor, né? Vocês já ganharam o Grammy juntos? Ah, ele ganhou dois Grammys Um com um CD que eu gravei A música do Moacir Franco E o outro CD O Renato Teixeira, Amizade Sincera Ele que produziu E tem dois Grammys latinos Eu tenho mais dois como Intef Tenho mais sete indicações Quer dizer, esse Grammy vem para mim também, né? Então, tenho quatro Grammys Está faltando Grammy para a gente só, né, Mauro? Vamos sair cantando também Vamos sair cantando Essa falta de tempo, Sérgio Foi um pouquinho também por causa da tua atividade lá em Brasília Como deputado? É, também atrapalha um pouco Não é que atrapalha lá Eu faço um trabalho, graças a Deus Eu estou muito feliz De estar sendo deputado federal Ainda vou até o final de janeiro Porque O meu propósito Era Dar um troco para esse povo Eu fiz 60 anos de carreira 60 anos de carinho 60 anos de ternura Essas pessoas comigo Outro dia eu perdi o avião Indo para Brasília Encontrei umas 40, 50 senhoras de idade Umas panela velha lá Que me fizeram cantar no meio do aeroporto E eu perdi o avião para ir para Brasília Porque eles queriam tirar foto Uma por uma Eu estava indo para Porto Seguro Aí eu liguei para o senhor Barbosa Ele falou Barbosa volta Me pegava no avião das três Porque eu de manhã perdi Mas isso é o carinho Então Como o artista é sempre solicitado Para fazer shows beneficentes Para entidades Para a paz Então eu conheço o que é a saúde no país E não tem Você conseguiu fazer seu trabalho na Câmara? Você conseguiu levar a verba da emenda parlamentar Para o hospital que você queria? Você conseguiu ajudar efetivamente? Isso é eu que decido Eu que decido Da minha emenda parlamentar até agora Nesses três anos e meio 42 milhões eu já pus na saúde Os prefeitos vêm e me pedem alguma coisinha Sérgio, não dá para fazer Preciso fazer uma ponte de madeira Não te dou nem o prego Quer o mamógrafo eu te dou Quer a ambulância eu te dou Essa é a minha função lá E dessa verba que são 15 milhões por ano Por ano para a gente dividir Em todo o estado, não é? Porque eu represento São Paulo 620 e tantos municípios Então a gente atende os prefeitos Que tem maior necessidade Os forços de saúde As coisas que precisa Então essa semana mesmo Já pus a última Pus um milhão para o Hospital do Rim Entende? Nós temos o Hospital do Rim Com os médicos daqui Que são amigos O doutor Fraudinha Fraudinha porque ele tem cara de moleque Wilson Então ele tem falta de leito Para criança Nós temos o maior hospital De transplante de rim Do mundo Nos Estados Unidos Eles fazem 400 transplantes de rim Aqui nós fazemos mil Então tem uma dificuldade Aí eu peguei um milhão Da minha verba Liguei para o Henrique Prata Lá Henrique eu vou tirar um milhão Do Hospital do Câncer de Barretos Em vez de te dar quatro Eu vou te dar três Te dou um milhão Para Santa Casa de Barretos E dou um milhão Para o Hospital do Rim Aqui Essa é a minha função lá E como nós fazemos um trabalho Fora daquele plenário Que são 513 deputados Os médicos Nós temos uma Seguridade da família Uma comissão separada Que só discute Problemas de saúde Do país Então tem o mundo deles Tem médicos do Brasil Todos Que me Que me atendem Com muito carinho Me respeitam Pelo trabalho Que eu venho fazendo Esses anos todos Com o Hospital do Câncer de Barretos Hospital do Amor Os artistas aqui no Brasil Tenham que se envolver Com todas as questões São 47, 48 Que ajudam o Hospital do Câncer Todos, todos, todos Daniel O bom caráter é o Daniel Que eu chamo ele de bom caráter Ele é um amor Um amor de pessoa Então ser Ser deputado é isso Então Você pega E tem outra coisa Aqui tem o PT Tem o PCdoB Tem o PRB Aqui não vale nada disso Eu tinha que Fazer um plano Um plano meu lá Para votar Para poder colocar Cadáver Para os médicos Estudarem um cadáver Porque às vezes Tem lugar que não deixa Entrar cadáver E tem que Tem que operar em suíno Porque o suíno É o que mais se assemelha Com o corpo humano Como é que você vai operar A mama de uma suína De uma porca Se você tem que aprender A tirar uma mama Um quadrante E tudo mais Então eu entrei com esse projeto Foi aprovado E a Gendina Fegali Que é do PCdoB Granalhona Irmã do Fegali Que é do grupo de rock Ela é médica No dia que nós Fomos votar isso aí Ela falou A gente Sentou aqui Não tem partido Morreu aqui Nós temos que votar O que o povo precisa É uma belíssima É uma belíssima deputada Tanto é que Quando ela Se foi Tentou a reeleição Agora Eu liguei para todos Os meus parentes Do Rio de Janeiro Minha mãe era carioca Vota na Gendina Fegali Ela entrou Porque ela é uma belíssima Deputada Quer dizer Você não tem esse preconceito Com o partido Que a pessoa está Imagina Eu sou amigo deles todos A Irundina Tadinha sentadinha Ela lavou lá e beijou Uma graça Beijo os cabelos Brancos dela É assim que tem que ser A gente tem que ter Essa coisa gostosa Senão você não vive Tem os radicais Que brigam Porque aquela discussão Toda lá É golpe Não é golpe É o problema deles Eles discutem entre si lá Eu fico de fora Converto com eles Uma boa Não teve um desagrado Com nenhum deles Não deu vontade De continuar na Câmara? Não deu vontade De tentar a reeleição? Até tive Porque eu queria Continuar essa reeleição A Ângela está triste Que ela até tentou Ser deputada federal Mas eu passei mal Com problema de coração Eu fiquei 22 dias internado Ela largou tudo Para ficar comigo Essa última vez Que você passou mal Foi a que você deixou De tomar o remédio? Foi Não foi Não foi Eu que eu deixei De tomar o remédio não Eu tive uma Fibrilação arterial Duas artérias Começaram a brigar Lá dentro do coração E não era para ter Eu tenho Marca passo Mas eu estava com ela No médico No neuro Eu falei Eu estou fibrilando Não pode fibrilar Se eu estou fibrilando Tem um alemão Bater no tambor Na escola de samba Da mangueira Tudo ao contrário Aí o médico Me deu o meu pulso Calil Estou mandando o Sérgio Reis aí Vamos fazer uma ablação nele O que é uma ablação? Ablação cardíaca Cardíaca Entra com catéter via femoral aqui Vai até lá em cima Dentro do coração Dói? Não dói nada Você não sente nada E aí Mas teve um ferimento aqui Que sangrou E eu acabei Olha Foi Câncer Tem sangue no pulmão Tem que tirar 22 dias internados Matei as artérias Ficaram boas Mas o resto A parte do organismo Do pulmão Me deu trabalho E mais a gente Tem Deus no coração Entendeu? Isso é que vale Eu não tenho medo de nada Você não tem medo da morte? Não Imagina Tenho medo da morte De nada Também não tenho Tinha dois amigos Que jogavam futebol Toda semana Só vão fazer um trato Primeiro que morrer Vai lá Vem avisar Se tem futebol lá Senão eu não vou Aí um morrer E foi Demorou um mês E não vinha Aí chegou E falou Escuta aqui Aí ele acordou Com o cara do lado Uou rapaz Um mês Estou te esperando aqui Como é que é lá? Falou Não lá É legal Tem futebol? Tem É mesmo? Tem Você está escalado Para domingo Também já riu Maravilhoso Vocês conseguem levar Esse clima descontraído Para os shows Sempre? Sempre Aí eu faço uma bagunça No show Que é terrível É gostoso Eu sou alegre Eu sou uma pessoa feliz Não tem tristeza Aqui Eu sou muito alegre É brincalhão Eu sou brincalhão Meu filho fica louco comigo Mas é assim mesmo É muito difícil trabalhar É difícil botar ordem na casa É o Bavininho Ele não me Eu sou filho Então quando o filho fala O pai nunca escuta Mas na maioria das vezes Ele acaba me ouvindo E mesmo Ele tem muita correria Mas ele é esse cara positivo mesmo O provedor de alegria Eu sempre falo isso Porque eu tento passar o máximo de tempo Que eu posso Ao lado dele Tentando ajudar Produzir Fazer as coisas bonitas Que eu sou fã da voz dele E eu pego no pé dele Para ele fazer as coisas Entendeu? Para se cuidar também Porque eu soube que você Uma vez eu vi Uma entrevista antiga da Ângela Acho que você ficou sem tomar o remédio Uns 3, 4 dias Seguidos Foi de uma semana E como é que foi agora Esse último período Em que você teve que ficar de Molho? Ué, você fica no hospital Vendo televisão o dia inteiro Não dói nada É só ingerção Eles põem aqueles troços aqui Pendurados Eu falei Agora é isso Agora é aquilo Eu não tenho dor Não sinto nem dor Quando fura Eu não sinto dor Furou também Para mim não dá nem Donou nem bola Como se estivesse Chupando bala Então eu não tenho Eu não tenho essa trauma De operar o cérebro Como eu operei Eu tive um AVC voando E eu pusei em Belo Horizonte Na Pampulha De lá eu fui para o hospital Mater Dei Que aliás Hospital belíssimo Um dos melhores hospitais Que nós temos no Brasil Mater Dei Ganhou os melhores prêmios Dos Estados Unidos Como tratamento Como tudo Onde o Neymar Veio operar o pé No Mater Dei De Belo Horizonte Certo Ele mora na França Tem os melhores médicos Do mundo Tem dinheiro Para comprar o que ele quiser O médico falou Vamos para o Mater Dei É um hospital fantástico Os mineiros Não precisam nem sair de lá E eu fui para lá E de lá Eu tive que operar o cérebro Porque o meu AVC Foi hemorrágico E eu estava com Guilherme Carvalhal Ribas Que é o meu médico cirurgião Neurocirurgião No Einstein Ele falou Sergião Você está com medo Que tem medo É você que vai me operar Seu boneco está perdido Eu tenho medo de nada Vou operar logo isso aí Fala mal Não Veja bem Eu ainda falei para ele Guilherme Não começa com Não vem com aquela maquita Me cortar Entra com a serrinha E arranca todo o tampo Veja o que tem Eu já estou entubado Não estou vendo nada Então dá uma olhada Nesse cérebro Porque eu preciso cantar Pois ele fez isso Foi a melhor coisa Que eu falei para ele Normalmente eles tiram Onde que vai tirar O coágulo E acabou Ele arrancou tudo E eu tinha um problema Bem no centro do cérebro Que podia dar problema Bem rápido Olha Ele falou Olha você Foi uma intuição que você teve De falar Já que vai abrir Abre e abre É lógico Você está lá Estou danado Estou danado Eu não sinto nada Tanto faz tirar o tampo todo Ou um pedaço do cérebro Eles tiram Tiram a cor O cabeludo Que vira um papel Depois fica tudo torto Nossa Ele fala com tanta naturalidade Hein Mauro Está inteiraço Está inteiraço E como é Nada O que que te Não é te derrubar Mas tem alguma coisa Que te coloque triste Que te deixe desesperançoso Esse teu astral Tem alguma coisa Que te derruba Tem alguma coisa Que te aborreça O Palmeiras O Palmeiras Não precisa falar mais nada Vamos ouvir música Vamos falar de outra coisa Vamos falar de outra coisa É porque eu sou corintiano Vamos falar de outra coisa Eu sou palmeirense Então é o Gustavo Na bateria Sim O Bavini Que instrumento é esse? É uma viola Uma viola caipira O Bavini na viola caipira Linda E aí tem o Levi No baixo É um baixo Ou é uma guitarra? É um baixo O Marcelos No violão E o Ringo No saxo e no teclado Bela banda, hein? Vamos ouvir o Sérgio Com essa banda Que acaba de ser apresentada Sérgio cantando Xodó Que falta eu sim Por dia um bem Que falta me faz um Xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Xodó pra mim O meu jeito assim E alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Vai, 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 Bavini Não tem ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um Xodó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Com sacrifício Eu criei Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase o meu Fui viajante, fui roceiro Fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mim Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de som a som Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Ah, meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes E às custas de um inchado Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bem calma Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio E só um filho vem me ver Esse meu filho vem me ver Esse meu filho coitadinho Muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo E não vejo os outros filhos Sei que eles estão vendo E não precisam mais do Pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvir uma voz Vem do meu lado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Cumprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos O Pai foi meu Filho adotivo Já este velho Amparou Que música linda E a música linda tem que ser triste É porque eu fico Eu tô sempre chorando, né? Tem um lenço? Tem, eu te dei agora Ó, tá vendo? Cavalheiro sempre tem lenço No bolso direito É o da dama Cavalheiro sempre tem lenço Para as pessoas que choram O da esquerda é o que eu uso O da direita Vai ficar sujinho de maquiagem, tá? Ah, tudo bem? Imagina Esse pretinho é Não lavo mais, caral Que música triste, não? As pessoas choram No show Choram Como choram Obrigada Eu vou te dizer Eu também já chorei muito Por causa dessa música Eu arrumei uma menina Para adotar Mas a minha mulher Não quis ir nenhum A Ruth ou a Angela? A Ruth A mãe dele Não, vamos adotar Tá tudo bem A gente tá bem de vida Dá pra adotar A gente só falou Não, não quero Não, já temos dois Tá tudo bem Você tem que ver Que linda a menina Um cabelinho cacheado Olhinho azul Dezenove aninhos Para, Sérgio Eu aqui Pensando na menina Olha as piadas Que ele conta O que é que você destaca hoje Da produção nacional? O que é que você destaca hoje Do que você tem ouvido, Sérgio? Você destaca algum trabalho E diz Olha, essa daí vai ficar pra sempre? Olha É difícil de dizer Mas Nós temos Muitos talentos No Brasil, né? Essas cantoras Que apareceram agora As irmãzinhas Mas cantam muito Entendeu? Cantam muito Às vezes até tem música Que é repetitiva Mas é isso mesmo Elas são aquele estilo Gostoso de ouvir Entendeu? Você pega uma Ivete Sangalo Vai falar o que da Ivete Sangalo? Cláudia Leite Ela fez um número lá Naquele programa lá De inglês Uma maravilha Temos tantos artistas Bons nesse país Mais bons Entendeu? Tem de tudo Você tem o exótico Que era o Neymato Grosso Você tem a clássica Por exemplo Simone Cantora baiana Simone Acho a voz dela Um doce Sou fã da Simone Tem uma série de artistas Que marcam pela voz Pelo timbre Então no Brasil Você escolhe o que você quiser Tem o Tiririca Fazendo aquelas bagunças dele lá E agrada o povo O povo estava precisando De gente alegre assim Do jeito que nós estávamos Numa tristeza danada Agora o Tiririca Se reelegeu de novo Não teve aquele mundo de voto Mas se reelegeu É, mas até que ele fez Um trabalho direitinho lá Ele não falta E ele é danado Ele tem bons projetos Ele fez alguns projetos Para o circo Porque Por que ele não tem cultura Porque o pai dele Levava ele em tudo Em qualquer lugar O circo fica um mês Vai para outro lugar Vai para outro Ele criou uma lei agora Que as crianças Que são filhos de circo Têm direito a estudar Na cidade que vai É, mas ainda assim É uma ruptura Porque você estuda Um mês no lugar Outro mês no outro lugar É, mas não para De aprender Pelo menos não para As professoras Professores que ensinam Orientam Não deixam de estudar Devia ter uma escola circense A escola que fosse junto É, mas o circo Infelizmente está acabando No Brasil É tão lindo o circo Eu tenho saudade do circo Como é que você vê É, mas o circo 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 Posso aproveitar aqui, Mariana Que tem uma pergunta Que chegou aqui pelo Twitter Do José Carneiro Que é justamente sobre isso Ele pergunta O que você acha Como artista e parlamentar Do futuro da cultura Agora com o novo governo? Os grandes nomes nacionais Tem que ir lá e falar Olha, nós tivemos problemas Nessa época Agora estamos com esse problema Vamos ajudar Não podemos ficar brigando E só criticando Tem que ir lá e conversar Isso aí eu vou fazer Eu vou ver as dificuldades Nós tivemos uma votação Tivemos equipe de atores e artistas Da Globo Que foram lá no plenário Eu participei De uma palestra com eles Porque eles estavam querendo acabar Qualquer um pode vir Ser ator Não precisa ter diploma Não pode ser nada Espera um pouquinho Aí você quer o carro Você pega e dirige Não pode ter curso Tem que ter Porque ser ator Não é fácil, não Eu tenho uma admiração Para esses atores de televisão Por quê? Além das novelas Eles fazem teatro E o teatro é uma cultura Muito forte para o país É uma cultura Eu amo ir para o teatro Eu adoro ir para o teatro Qualquer tipo de peça eu vou Porque eu acho que o teatro É uma cultura Então nós temos que incentivar isso daí O Radamés pergunta também Pelo Twitter Por que é que você parou De atuar em novelas? Aí eu dependo do autor da novela Porque quando Quem me pôs as novelas Foi Benedito Rui Barbosa O Rui Barbosa me pôs em três novelas dele Paraíso Depois foi Pantanal e Rei do Gado Se vier uma novela que precisa de um personagem Que eu possa servir Eu vou Só isso Eu não acho legal Um artista como eu, por exemplo Se tiver um ator que possa fazer o meu papel O que vai fazer? Porque eles lutam muito É televisão É teatro É uma guerra Aí vem um cantor lá E toma o aposto dele Aí não dá Está certo que o Rui Barbosa Nos usou Vamos dizer assim Pegou Porque a gente já tem um repertório Já tem um nome Já tem uma coisa forte Para a novela Vocês fizeram mais ou menos o papel Principalmente no Pantanal com o Almir Sáter Papel de O peão O vaqueiro O boiadeiro O cantor Tinha aquelas rodas em volta da fogueira Quando nós fizemos Quando eu fiz o Paraíso Eu era o Diogo também Eu cantava sozinho No Paraíso Com o Cadu Moliterno Roberto Bonfim Cristina Mullins Cristina Mullins Querida Cristina E depois Quando for fazer o Pantanal Falei Ô Rui Vamos chamar o Almir Sáter Por que o Almir? Porque eu vou cantar sozinho outra vez Traz ele Porque ele é pantaneiro Eu tive até os 18 anos dentro do Pantanal No São Lourenço A gente conhece o Pantanal na palma da mão A gente chuta o jacaré Não dá nem bola pra ele Ele pega a cobra O que precisar Aliás, teve uma cena Eu vi nesse livro aqui, gente Teve uma cena no Pantanal Estavam gravando A Juma Marruá Que é a personagem da Cristina Oliveira Estava lá com um peixe na beira do rio Ela estava escamando um peixe lá Estava escamando É onde as mulheres lavam Chegou um jacaré Ninguém viu Ele vinha por trás Porque ele queria Não queria a Juma Mas se ele dá o bote Ele pegava o braço dela E eu estou na cena olhando Quando eu vi que ele ia afundar Eu pulei E dei um pé na cabeça dele Bem no caso mesmo Fui nele Falei Sai daqui Vagona Bem Aqueles Aí eu falei Pô, eu pedi Eu pego um bambu aí Juma, dá licença Peguei Abri o peixe Tirei As entranhas do peixe E joguei pro jacaré Aí ele foi lá Comeu E deu pra fazer a cena Como é que o Johnny Johnson Do início da carreira Da jovem guarda O Sérgio Reis Surgiu na jovem guarda Como é que o Johnny Johnson Virou O Johnny Johnson Era do Coração de Papel Antes Antes ainda Bem antes Então como é que o Sérgio Reis Do Coração de Papel Virou o Sérgio Reis Do sertanejo Como é que você Qual foi a primeira música Que você falou Agora eu vou por esse caminho Agora eu vou botar Esse chapéu Essa bota Eu já usava Esse chapéu Eu tenho fotos Na Praia Grande Na Genoa de Campos Com esse chapéu Sempre usei Sempre gostei E Eu era fã Do Tonique Tinoco Tonique Tinoco Vai ler aí Que tem uma violinha Que o meu pai me deu Quando eu tinha 10 anos Em 1950 E eu tenho Essa viola Até hoje Aí tem uma foto Minha com Tonique Tinoco Aí linda Aí dentro Entendeu Eu e Tonique Tinoco Nesse livro Então eu tive a honra De conhecê-los Eu conhecia Todo o repertório deles Tinha um programa Na Band Entendeu Olha o Levi aí Tinha um programa Na Band Então era Terça-feira Minha gente E até lá Nós voltemos Aqui cantar Era assim que eles Cantavam Maravilhoso E acabei Ficando famoso Eu já conhecia Todo o repertório Eu estava um dia Em Tupaciguara Na terra da Nova Guiar Cantando num baile Debutantes Com o sucesso Do Menino da Gaita Antes do Menino da Porteira Aí o conjunto Reiniciou o show O baile Eu acho que era O Edinho e Santa Cruz E o Rigo Nem no começo Edinho e Santa Cruz Eles reiniciaram o baile Com o Menino da Porteira E eu estava ali Na coxia Atrás E foi uma loucura Aquelas duas mil pessoas Eram duas, três cidades Com as debutantes Quando eu estou Pã, 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 pã Pã, pã, pã Faz essa introdução E você já sabe Que é o Menino da Porteira Todo aquele salão Começou a cantar Eu falei, olha a música Sérgio Reis é bom Não é, Ted? Palmeira Da dupla Palmeira e Biá Entendeu? Boneca Cobiçada Lembra disso aí? Então você vai chamar Sérgio Reis Fui batizado pelo autor Do Menino da Porteira E eu tenho a viola dele Na minha casa agora Uh, deixa eu te perguntar Uma coisa então Difícil Você tem a viola Que seu pai te deu Quando você tinha 10 anos Tenho Tenho a minha viola Você tem a viola Do Ted Reis Do Ted Vieira Tenho o Dr. Niki Tinoco Do Dr. Niki Tinoco Então deixa eu te perguntar Tua pergunta assim Acabei de inventar do nada Sua casa está pegando fogo Todo mundo já saiu Não tem mais gente lá dentro Sim Mas você só pode pegar uma coisa Para salvar do fogo O que você salva? Minha mulher Não, a mulher já foi A mulher já está lá na rua Está lá com os bombeiros Só pode salvar uma coisa Coisa, material O que você salva? Ah, eu pego essa viola Do Ted Vieira Ah, é? É Tenho bastante coisa Tenho chapéu Não, não, só uma Chapéu que o Dominguinhos me deu Tenho berrantes Tenho muitos troféus lá Tenho uma ala lá Que é só disso Entendeu? Que legal Agora, eu outro dia Conversando com o senhor No avião Falei, rapaz Falei, onde você é? Falei, eu sou do Ceará Falei, rapaz Rapaz, você sabe que Eu trabalhei tantos anos Com o Luiz Gonzaga Fiz shows com ele E tudo E não pedi um chapéu Daquele grande Para ele Falei, Sérgio Eu conheço o homem Que fazia o chapéu Do Luiz Gonzaga É um artesão Fabuloso Exporta até Essas coisas de couro Lindas Aí ele pegou E me mandou Esses dias Uma foto No meu Nextel No meu Coiso Falei, é esse chapéu Que você quer Falei, é esse Já mandei fazer Agora, o artesão Que fazia os chapéus Do Luiz Gonzaga Está fazendo um Para mim Que eu vou pôr junto Com o acervo Junto com o Dominguinhos As coisas Que eu gosto de guardar Eu tenho Eu tenho O pandeiro do caju E castanha Ah, eu também tenho O pandeiro do caju E castanha Eles me deram A gente tem que guardar Isso faz parte Da nossa vida A melhor coisa Entendeu? Vamos ouvir Com o Sérgio Reis Agora E essa banda Incrível Vamos ouvir Admirável O Gado Novo Muito mais do que receber E ter que demonstrar Sua coragem À margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer É, oh, oh, vida de carro O marcado, eu, o feliz É, oh, oh, vida de carro O marcado, eu, o feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem as notícias Os homens apobricam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É, oh, oh, vida de carro O marcado, eu, o feliz É, oh, oh, vida de carro O marcado, eu, o feliz Eu quero agradecer muito As perguntas que vocês mandaram pelo Twitter Tem bastante perguntas aí, né, Mauro? Prestigiar o pessoal que usou a hashtag Mariana Godó Entrevista Ó, esse aqui dava pra fazer dupla com Johnny... Johnny? Johnny Johnson Johnny Johnson Ele é o Dennis Wilson Dennis Wilson Dava pra fazer dupla Dennis Wilson e Johnny Johnson Ele tá perguntando qual das músicas Que o Sérgio Reis acha que marcou mais a carreira dele Panela Velha ou Coração de Papel Eu acho que é o Menino da Porteira Mas dessas duas, qual marcou mais? O Coração de Papel foi muito importante Foi o primeiro sucesso Qual que era? Se você pensa que o meu... Se você pensa que o meu... Coração é de papel Não vá pensando, pois não é Minha mãe tinha esse disco Minha mãe tinha esse disco Tá vendo só isso aí? Penteado Boilambeu Penteado Boilambeu também faz tempo que a gente não escuta Outra, Mauro A Geise Andrade também falando de Panela Velha Ela tá fazendo uma piada aqui E ela te pergunta se com toda essa tecnologia Nas panelas de hoje, antiaderentes Se ainda é a Panela Velha que faz comida boa É, vou te explicar Em primeiro lugar, não deve cozinhar em panela de alumínio Tem que ser em panela de ferro Por isso que a comida... Ou de barro Por isso, é, de ferro ou de barro Por isso que a comida no fogão, a lenha É mais gostosa Porque é feita sempre em panelas de ferro Aquelas bem velhas gostosas Aquilo lá é que vale Panela velha que faz comida boa Olha, o Orleanis Monteiro quer saber o seguinte Cresci ouvindo suas músicas lindas Cantor extraordinário Qual foi o fator mais marcante da sua carreira? Bom, lógico que receber o primeiro Grammy foi importante Foi marcante Foi marcante Embora, na época do Coração de Papel Eu recebi o troféu Chico Viola Da Rede Record Da TV Record Era o maior prêmio dos prêmios No auge dos musicais da Record E eu entrei todo de dourado Eu parecia um barbarelo Entendeu? E cantei O pessoal nem sabe o que é barbarelo É, e cantei Personagem da Jane Fonda Dá um Google aí, tá? E cantei Cantei bastante Foi muito bom Troféu Chico Viola que eu tenho Depois Grêmio O Grêmio é o É o maior prêmio que um artista possa receber Eu sou parte votante do Grêmio Porque eu tive sete indicações Quatro Grêmio e sete indicações Aí Um dia vieram os nomes Eu voltei para a banda de Pífaro De Caruaru Que eu acho uma cultura fantástica Eles ganharam E para o Pena Branca e Chavantinho Nossa E depois de Tornique e Tinoco Eram eles os mais caipiras Deboiar o trigo Deboiar É lindo E o Cuitelinho Amo o Cuitelinho Com o Pena Branca e Chavantinho E a gente canta isso daí também E o Cuitelinho não gosta Entendeu? Então o que que acontece? Eu votei neles Aí um dia O Pena Branca e o Chavantinho Tinha morrido Um deles morreu O Chavante morreu O Chavante morreu O Pena Branca me diga Falei Ô veinho Ele chama de veinho Ô veinho Eu recebi uma carta aqui Ganhei um troféu Um tal de Grêmio O que que é isso? Que fofo Aí eu falei Não, você ganhou o Grêmio É um prêmio americano Não sei falar isso não Você sabe Fala Grêmio Ele falou Grêmio Agora tirou Grêmio É isso que você ganhou Grêmio É o maior troféu E O desses garotos que gritam alto aí Vem falar grosso com você Você já tem algum Grêmio? Então eu vou aprender a cantar Para ser igual a eu Você ganhou o maior prêmio do mundo Que o artista É como um Oscar do cinema Um Grêmio é um Grêmio Começou a chorar do outro lado E nós éramos muito amigos Então eu acho que isso São momentos O Pena no final passou por maus momentos Exatamente Ficaram mal A gente Está sempre em volta deles Tem que estar Sabe? Isso é um costume meu Eu não abandono meus amigos De forma nenhuma De forma nenhuma De forma nenhuma Qualquer problema que tem Eu já corro E resolvo E me viro Entende? Então eu acho que Nós temos que ser assim O que é que você Mais gosta de cantar? O que é que ainda te emociona? Te pega quando você canta? Quando eu canto seresta e samba Porque eu comecei com o meu pai Velho Érico Ele era Ele era seresteiro Tocava seresta Por exemplo? Tudo Natal Ufo Alves Entendeu? Então eu cantava Natal Ufo Alves Orlando Silva Carlos Galhardo Cantava toda essa turma aí Eu tenho um repertório musical Vocês querem ouvir um pedacinho? Intenso Querem ouvir? Então me dá Um lá maior aí A deusa da minha rua Tem os olhos onde a lua Costuma-se embriagar Nos seus olhos eu supongo Que o sol num doirado som Vai claridade buscar Minha rua é sem graça Mas quando por ela passa Seu vulto que me seduz A ruazinha modesta É uma paisagem de festa É uma cascata É uma cascata de luz A deusa da minha rua Do que é que você tem saudade? Do que é que você tem saudade? Da minha juventude Não da juventude Quando eu era menino Com oito, dez, doze anos Que eu empinava a pipa Corria atrás de balão Nasci nas vésperas em São João É, 23 de junho 23 de junho Entende? Então era festa Meus aniversários E tudo festa Então era uma coisa gostosa Então eram momentos Que marcaram A infância é muito importante Na vida de alguém Eu acho que o céu Quando a gente morre O céu é a infância da gente Exatamente A infância é tudo A gente tem que estar sempre lembrando Das coisas boas da infância Por mais triste que ela tenha sido Em alguns momentos Por mais duras Mas a infância é a infância Você teve momentos muito duros Na sua infância? Não, não Nós eram pessoas simples Papai era um mecânico De máquinas de costura Nós tínhamos uma indústria De papelão E buchas para cartucho de caça Mas fechou a caça no Brasil Fechamos a fábrica E o papai voltou a trabalhar Quando ele fazia desse solteiro Mecânico de máquinas de costura Mas as tuas lembranças de infância São de São Paulo, capital, não é? De Santana Eu nasci no barco de Santana Moro até hoje lá Hoje eu estou morando em Maripurã Porque a seca Eu estou dentro da seca de Maripurã Pertence a Maripurã É tudo junto ali E aí vai comer no velhão Ali na estrada de Santo Inês Com certeza Nossa Delícia Que espetáculo E o que você se lembra Da cidade Tudo bem que aquela região Onde você está hoje Ainda é É mata, né? Ainda tem muito mato por ali e tal Mas você se lembra ainda Da cidade de São Paulo? O trenzinho que saia lá de baixo E ia até a Cantareira O trem Maria Fumaça Queimava a roupa das pessoas Aquela coisa O Rio Tietê Do lado de lá do Rio Tietê Do Atlético Era o clube que tinha antes Perto do Espere ali O Tietê Mudaram o curso do Rio Mas antes era uma curva Tinha uma fábrica Acho que da Sica Que jogava Coisas de batata lá Então tinha Lambarim de Monte Eu ia pescar de bonde Aquele bondinho aberto Eu descia de bonde Com as varinhas Ia pescar Trazia umas fieiras De peixe para casa Fresquinho Pesquei no Rio Tietê Vai pescar hoje Você vai ver o que você pega Pega uma butina Se tiver sorte Pega uma garrafa pet Se tiver sorte Com certeza Pega a geladeira velha Você pesca tudo lá Que vergonha Que povo mal educado Como vocês não tem educação Vocês que jogam coisa No Rio Tietê Vieram pôr vocês Para carregá-la Para limpar Entendeu? Ó Sérgio Super obrigada Amei Te receber aqui Foi uma delícia Esse papo Bom te ver Bom te ver também Adeus Mariana Que eu já vou me embora Adeus Mariana Que eu já vou me embora Escuta Vamos encerrar Com Tocando em Frente A música preferida É do Delcides Meu marido Ele está na Rádio Capital Está na Rádio Capital Está na Rede Vida É um artista Está trabalhando pra caramba É outra história Vamos embora Bora É uma maioria Tá na Rádio Capital Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para as flores Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiade Eu vou tocar dois dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flores Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Chora E a gente Chega E no outro vai embora Todo mundo Todo mundo Tchau, tchau.